Música 15 projetos foram aprovados na última sessão do ano na Assembleia Legislativa. Um deles prevê a instalação de câmeras de vídeo nas escolas públicas e particulares de todo o Estado. Poucas novidades na última sessão do ano na Assembleia Legislativa. A principal discussão ficou em torno de um projeto que cedia um terreno no Parque dos Poderes para a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. No local, seria instalada a Faculdade de Direito, mas não houve acordo entre os deputados. Há uma discussão sobre a preservação da mata aqui do Parque dos Poderes. Então, não houve acordo entre os líderes das bancadas para a votação desse projeto em regime de urgência. Por outro lado, os parlamentares aprovaram em segundo turno um projeto de lei que vai monitorar o funcionamento das escolas em todo o Estado. O projeto, que agora vai para as mãos do governador, prevê a instalação de câmeras de vídeo nas escolas de ensino fundamental e médio de Mato Grosso do Sul, públicas e particulares. Os equipamentos só não podem ser instalados nos banheiros e nas salas de aulas. O deputado Coronel Ivan, que é o autor do projeto, garante que a privacidade dos estudantes vai ser preservada e diz que as câmeras vão dar mais segurança. Eu sempre digo que bandido tem medo de tiro e de câmeras. Ele não quer nunca ser, como diz assim, gravado para que a sua identidade não seja revelada. Eu acho super importante. Pode ter certeza que é um projeto eficaz e que traz segurança para as escolas. Com o início do recesso, votações importantes ficaram para 2010. Temas tão polêmicos que são considerados verdadeiros abacaxis. Eu acho que os dois grandes abacaxis para o ano de 2010 serão a questão do rateio do ICMS, se é até a conclusão da votação na matéria da pesca. A Assembleia Legislativa entra em recesso amanhã. Os trabalhos serão retomados no dia 10 de fevereiro.